O Silvio lá na técnica, o bom dia do companheiro Cauã Teófilo. Bom dia. E ao meu lado já se encontra o professor Rodrigo Silva. Bom dia, professor. Bom dia, amigo Antônio Sotero. Bom dia, prezados e ouvintes da TV Rádio Sotero. E aí, como é que está o amigo? Está bem? Está tudo bem, graças a Deus. Está com a língua afiada? Estou. Muito bem, temos que falar muito. O pessoal tem gostado da sua participação. Inclusive, hoje é dia mundial dos enfermos. É um dos assuntos que eu vou ler ligeiramente. Dia mundial dos enfermos. E o carnaval está comendo solta aí pelo Brasil afora, não é? É muito chato você ter que tolerar o tempo todo de carnaval na televisão. Na realidade, professor, é uma coisa que tem que ter. A gente não vai dizer que não deveria existir. Agora, o que está existindo no carnaval, nós vamos discutir daqui a pouco, porque quando se fala em preservar a família, especialmente as crianças, o que o carnaval mostra é diferente, não é? É. Na realidade, reina a total liberalidade. A verdade é essa. Então, não existe limites nessa época. É. Porque o que se espera é que todo mundo tenha, que se espera, o que se quer é que todo mundo tenha seu lazer, seu carnaval, seu São João, sua micareta, mas tudo dentro de um padrão de qualidade, sem prejuízo, não é, professor? É. E uma das coisas que mais provoca conflito e más consequências é justamente o uso da bebida alcoólica. É isso aí, isso aí é uma coisa que está difícil de se controlar. Porque é o seguinte, tem gente que quando bebe fica rico, tem outro que fica pobre e tem outro que fica valente. Tem outro que fica tímido. Como é que você fica quando está bebendo, professor? Eu não bebo. Não bebe não? Não bebe, não fuma? Até cerveja, raramente, geralmente cerveja sem álcool. Então, o professor não bebe, não fuma, não faz nada, não é, professor? Não tinha visto nenhum, graças a Deus. O Cauã já começou a dar risada ali, não sei de quê, não é? Mas, olha, faleceu ontem um ex-funcionário do Fluminense de Feira, o Valdir. Valdir que tem, que prestou grande serviço ao Fluminense. Fluminense é a marca de Feira de Santana, não é, professor? Quem fala em Feira sabe. Então, o Valdir estava com um problema de saúde, já vinha sofrendo muito e faleceu ontem. Fiz muitas entrevistas com o Valdir, porque ele, quando o Fluminense contratava um jogador, ele preparava documentação para colocar em dias. Valdir ia para Salvador, ia levar documento para a federação, ia buscar. De formas que o Valdir partiu, e deixa aí uma grande saudade. Interessante que o Valdir partiu no momento que a gente está na expectativa, depois desse acordo que foi feito aí com a SAF, de ver um Fluminense forte, um Fluminense atuante, um Fluminense campeão. Então, isso não deu para o Valdir alcançar. Tudo é questão, Deus já programou ele na vida para isso, para estar para esse momento, professor? É, cada pessoa tem seu tempo determinado de viver. Então, chegou o dia, não existe jeito. Chegou. Ô, professor, você diz que hoje é espírita, não é? Sou. Você acredita que quem morre pode voltar um dia à Terra? Eu não acredito. É uma verdade comprovada por vários estudos, várias experiências, vários documentos. Todas as pessoas voltam a viver, a não ser aqueles que já atingiram o estado de perfeição, que aí vão viver à disposição de Deus. Certo. Agora, a gente fica... Você disse que... Não entendo. Se você não acredita, como você vive essa... É uma religião, pode chamar, não é? Isso aí? Espiritismo é religião, filosofia e ciência. Sim. E você não acredita e vive? Você frequenta o Espiritismo? Eu frequento. E não acredita? Mas não acredita? Acredito, sim. Então, você acredita que um dia, depois da morte, você vai voltar? Vou voltar em outro corpo, daí uns tempos. Esse tempo varia muito, conforme em casa a casa. Se você vai voltar em outro corpo, eu não vou mais lhe reconhecer, porque você não vem com essa cara. Você vem como uma mulher, será? É possível. Constantemente, a pessoa se encarna num corpo, ora em outro. Quer dizer, num gênero, ora em outro. Eu lhe pergunto, você gostaria de voltar como uma mulher? Não. Não, né? Na verdade, não. Para não lavar prato, para não arrecar. Não, não é por isso, porque eu não combino muito com o modo de raciocínio de mulher. Mas cada mulher tem uma maneira de pensar. Não, mas existem características gerais. Assim como existem características gerais no homem, existem características gerais da mulher. A psicologia da mulher é diferente da psicologia do homem. Ou você não quer voltar como mulher para não ter que parir? Dizem que a dor do parto é violenta, né? Dizem que é a maior dor, né? Então, você não quer passar por ela. É. Mas é isso, viu? Esse é o professor Rodrigues. Qual o seu primeiro tema que você preparou aí, professor? Bom, hoje é o Dia Mundial dos Enfermos. Criado em 1992 pelo Papa João Paulo II, a data tem ligação direta com a comemoração de Nossa Senhora de Lourdes, hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Como sabem, foi uma das poucas aparições comprovadas oficialmente pela Igreja Católica na pequena cidade de Lourdes, na França. Uma doença aponta sempre o lado frágil do ser humano e, por isso, atrai o olhar e o coração amoroso e solidário de Jesus. Em Jesus, o enfermo pode encontrar força para superar as inquietações e dúvidas que aparecem na doença, tanto do corpo quanto do espírito, que existem as doenças físicas e as doenças espirituais e as doenças psicossomáticas, tudo isso. O Papa Francisco convida aos doentes, oprimidos e pobres para que dependam inteiramente de Deus para a cura de quem necessitam, sob o peso da provação que os atingiu e afirma que quem vive na angústia devido à sua situação de fragilidade, sofrimento e fraqueza, Jesus Cristo, em sua misericórdia, oferece a si mesmo, dando alívio em sua situação. Esse artigo é de Frei Adrián Josué Pazzini, da Ordem dos Frados Menores, da Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, esta matéria. E daqui a pouco eu vou apresentar sobre as drogas. Pode falar, pode começar, pode falar. A matéria é um pouco longa, então eu dividi em duas partes. Apresento essa hoje e a outra parte no próximo domingo. É do jornal Folha Universal, do dia 7 de janeiro. Os entorpecentes. Além da dependência, a substância pode provocar uma série de danos a jovens e adultos, impactar a saúde, os relacionamentos e até interferir na hora de fazer as coisas. O consumo da maconha está relacionado a problemas no coração, nos pulmões e nos vasos sanguíneos. O tráfico e o consumo de entorpecentes no mundo não são novidades, mas a percepção é que eles têm se agravado com o passar dos anos. Os Estados Unidos, por exemplo, estão vivendo uma crise sem precedentes em razão do consumo de opioides, como o fentanil. A substância é uma medicação que, quando usada inadequadamente, leva ao vício, com potencial de matar o usuário por overdose. Em 2023, 112 mil pessoas morreram em razão do consumo da droga, quer dizer, a droga fentanil, segundo a reportagem da rádio norte-americana NPR. Especialistas acreditam que o entorpecente não tem causado tanto estrago no Brasil, porque seu preço é elevado em comparação com outras substâncias comuns por aqui, como a cocaína. Mas basta assistir ao noticiário para ter noção do impacto das drogas na vida de alguns brasileiros. A região conhecida como Cracolândia, em São Paulo, ilustra bem esta realidade. Morando nas ruas em condições precárias, milhares de pessoas vivem em torno do crack e de outras substâncias. O interessante é notar que, mesmo com esses dois cenários radicais, nos Estados Unidos e no Brasil, existe uma tendência global de normalização do consumo da maconha. Por incrível que pareça, existem artistas intelectuais que dependem da liberalização da maconha. Por ser derivado de uma planta, a cannabisativa, observem que a pronúncia é cannabis, não cannabis, e não causar a morte diretamente por overdose, por exemplo, criou-se o entendimento de que o entorpecente não é tão prejudicial, o que leva a negligenciar seus impactos negativos no organismo humano. Uma pesquisa recente feita pela Datafolha revelou que um em cada cinco brasileiros com mais de 18 anos já usou maconha pelo menos uma vez, com destaque para os homens. Mas, o que parece ser um momento de prazer, na verdade, pode levar a sérios impactos à saúde. Dois estudos apresentados nas sessões científicas da American Heart Association revelam que adultos mais velhos que usam maconha têm maior risco de sofrer um acidente vascular cerebral, o AVC, ou até ter um ataque cardíaco, quando hospitalizados. Segundo os pesquisadores, a substância causa danos no coração, aos pulmões e nos vasos sanguíneos. Já cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, verificaram os genomas de um milhão de pessoas e identificaram uma relação entre o abuso da maconha com doenças mentais. Maior chance de desenvolvimento de câncer de pulmão e ainda propensão a abuso de outras substâncias como o tabaco. Se os problemas entre os adultos já chamam a atenção, os impactos negativos da maconha entre os mais novos são alarmantes, já que o entorpecente age diretamente no cérebro, que no caso de adolescentes e jovens adultos ainda está em formação. Estudos já demonstram que quanto mais precoce o uso da cânabis entre jovens e adolescentes e quanto maior for a taxa de consumo, maiores são os efeitos negativos. Além da dependência, é possível observar alterações relacionadas à cognição, que é a área do conhecimento. Quando se trata de atenção, concentração e memória, alerta Rafael Couto, neurologista do Hospital Moriá. Ele reforça que quando a maconha entra na vida de um indivíduo ainda na adolescência, há maior risco de episódios de insultos psicóticos. Podem acontecer ataques de pânico, alucinações e delírios e até levar a diagnósticos bem mais graves, como de esquizofrenia, se a pessoa tiver alguma predisposição genética, diz o psicólogo Rafael Couto, do Hospital Moriá, de São Paulo. Então, a maconha é uma coisa, um produto que prejudica muito a sociedade e se fala em liberar. Agora, por que liberar maconha? Há quem diga, professor Rodrigues, que há muita morte por questão das drogas, que se mata barbaridade o que acontece no crime por esse motivo. Que se fosse liberada as drogas, o que se comenta, os especialistas, que o crime poderia diminuir porque não haveria dono de boca. Ou seja, tem uma cidade que tem uma distribuição de maconha, mas naquela cidade tem um dono. E aquele que não cumprir com as normas morre. Será por isso que quer liberar, para evitar esse alto índice de criminalidade? Existe um falso argumento de que a liberação é porque aquilo que é proibido atrai mais. Mas eu não concordo com esse argumento. E realmente, eu acho que não existe motivo para a liberalização. Porque sendo proibido pela lei, a lei tem, as autoridades têm a obrigação e o direito de reagir contra ela. Professor, o problema é o seguinte, não é? Que eu não estou aqui defendendo o que vem a liberar. O argumento dessas pessoas que estão querendo liberar é de que, na proporção, por exemplo, a bebida. Você chega em qualquer lugar, qualquer bar, toma uma cerveja, pede uma pinga, qualquer um pode botar um barzinho e vender sua bebida. E hoje você sabe que o consumo da droga é grande e se vende em muitos lugares. Tem lugar que a droga é vendida em cima do balcão. Você sabia disso? Em cima do balcão, o cara chega lá e me der tanto de cocaína, me der tanto de maconha. Mas aquela maconha, aquela cocaína, tem dono. Quer dizer, existe dono de cidades, de estado, comando A, comando B, comando C, que eu não quero estar dando nome de comando. Então, é preciso estudar, porque, tudo bem, não libera. Eu não estou defendendo o que libere, mas o que fazer para acabar com... Eu estava vendo agora, de manhã, uma família participando de uma escola de samba, mais ou menos umas seis mães. Cada uma perder um filho para as drogas, para o tráfico. Quanto se mata, quanta gente você conhece, eu conheço, que já perdeu um filho para o crime organizado para as drogas. Diz que compra, não paga, morre. E se compra um real, tem que pagar dez vezes. Aquele real é a minha maneira de colocar. Então, por outro lado, existe uma proibição, que é, se o cara é dependente químico, ele só vai se tratar se quiser. Professor, um dependente químico, ele não tem poder de dizer eu quero ou não quero me tratar. Quem tem que cuidar dele é o governo e a família, ou não? Eu concordo, sim. Realmente, nós já discutimos isso aqui. Ele não tem maturidade, ou melhor, ele não tem condição psicológica de resolver, de tomar a decisão de se tratar. Então, realmente, é preciso uma intervenção do Estado para que ele seja tratado. Olha, o que tem de mãe, mãe, que tem um filho, que está envolvido nas drogas e que não pode fazer nada. Ela sabe, eu conheço um caso de um garoto menor, que estava envolvido nas drogas, envolvido menor. Aí, procuraram os juizados de menores, procuraram o conselho tutelar, procuraram a delegacia do menor. Sabe o que aconteceu com esse menor? Acabou morrendo, mataram, mataram, porque não encontrou proteção. Você vai na delegacia, a mãe foi e disse, olha, você, na hora que o menino estiver na boca, você vem aqui para a gente ir no local. Ora, seu filho está na boca, você pega a polícia e vai para aquela boca, você vai querer o quê? Morrer, não é, professor? Não tem proteção, não tem proteção. Então, é preciso, professor, se discutir... Calma, parece que... É preciso se discutir uma maneira de qual a proteção que um pai tem ou uma mãe tem. Seu filho está nas drogas e ele já está levando as coisas de casa, se ele vai para uma delegacia, não encontra apoio. Ele vai... Porque a delegacia diz, se ele estiver nas bocas, me chame que eu vou lá. Não existe ninguém que vai querer denunciar uma boca. Eu vi uma mulher me falar, me comentou, que o marido dela ia para a rua, trazia uma mulher para dentro de casa, e botava ela no quarto do fundo e ficava fazendo amor com a outra mulher na cama dela. Mas por que você não reagiu? Não reagir porque é o seguinte, se eu fosse falar, ele ia matar meu pai, matar minha mãe, matar a família toda. Porque a proteção... Eu conheci outro caso também de uma mulher que o marido torturou o professor. Viu? Quebrou a perna da mulher. E por que você não deu queixa? Da queixa? Quem é que vai me proteger depois? O que acontece, professor? Tem gente dentro de feira apanhando todo dia. Às vezes o cara é de uma boca. Ele tem o esquema dele, os colegas que são matadores, e uma mulher se envolve com um homem desse. Ela nunca mais vai sair. Tem como sair, professor? É, realmente não. Só se ela for sair, fugir para outro lugar. Por exemplo, tinha uma mulher aqui que o marido, ele era cadeirante. Eu acho que eu já contei isso aqui. Ele era cadeirante. Ela era do Maranhão. Viu? Então, ela veio para aqui e tal, se envolveu com ele. Ele pegava, ele era cadeirante, mandava ela sentar perto dele para ele bater na mulher. A mulher se acostumou a apanhar de um jeito que ela mesma, e ele chamava, ela ia, tome tapa, tome isso e aquilo. Porque ele era cadeirante, mas tinha um grupinho com ele, perigoso, ela tinha medo. Foi que uma vizinha fez o seguinte, conseguiu dinheiro, comprou a passagem, botou ela na rodoviária, ela foi embora para o Maranhão. Foi aí que ela se viu livre. Então, se você tem um filho, que esse filho está nas drogas, não é você que vai tirar. E também não aceito muito quando alguém diz, é porque o pai não soube criar, porque a mãe não soube criar. Eu estou vendo no carnaval agora, mulher desfilando praticamente de calcinha, pessoas importantes. Aí você vai me dizer, você está discriminando? Eu não estou discriminando. Mas com a sua filha, você vai chegar em casa, e vai encontrar ela desfilando de calcinha. Você vai dizer o quê? Não, mas a mulher na televisão fez. A televisão está mostrando. Viu, professor? Isso é que a gente precisa encontrar uma maneira de neutralizar. E nós temos um país que tem gente que é contra um erro, mas quando o erro é de um adversário. Quando o erro é de amigos, não considera esse erro. O que a gente pode dizer com isso? Como é que a gente classifica esse tipo de coisa, professor? Eu não sei. É uma situação difícil e a gente, de imediato, a gente não vê solução. Porque, inclusive, uma parte depende dos pais realmente. Os pais precisam acompanhar os filhos, dialogar, observar o que está acontecendo, onde ele anda, e se desconfiar, começar um diálogo sério. Isso eu acredito que amenizaria o problema. Professor, não tem. O senhor é educador, já trabalhou muito em sala de aula. Se um professor... Já contei isso aqui, vou contar de novo. Se o professor deixou a sala de aula para não matar, para não morrer, para não apanhar, porque ele disse, Sotero, não tem mais jeito, não. A droga já tomou conta. O próprio professor não pode denunciar, porque se ele denunciar, ele morre. Se o professor está fugindo da aula por causa da violência, como é que um pai que bota seu filho lá na escola vai ser culpado na hora que ele se viciar dentro da escola, professor? Sim, não. Há casos que realmente o pai não tem controle, não está sabendo. Mas eu repito, Sotero, é preciso haver um diálogo constante entre pais e filhos para evitar o problema. Porque em muitos casos, o filho procura as drogas, procura os traficantes, porque não tem apoio em casa. Eu vou voltar. Nós vamos encontrar um meio de se entender aqui no programa. Porque eu conheci um casal, eu acompanhei, já comentei isso aqui, um casal de evangélicos. O pai levava o menino para a escola e quando ele não podia, a mãe ia pegar esse menino, certo? Para evitar essas coisas. O menino depois apareceu roubando as coisas dentro de casa e na rua. Então o menino já estava envolvido. Aí quando perguntou a ele, foi numa escola ali na João do Val. Só não vou falar o nome da escola, porque isso tem acontecido em muitas escolas, certo? Então o que aconteceu? Ele disse, meu senhor, eu entrevistei o pai, entrevistei a mãe. Ele disse, eu não sei o que nós vamos fazer, porque eu levava o menino, trazia o menino, certo? Quando eu não podia, a mãe pegava. E quando eu perguntei ao menino, você se viciou aonde? Dentro da escola, a gente vendendo droga na escola. Como é que o pai, como é que a mãe pode ser responsabilizado, pai ou mãe, já que o pai não está sabendo, o pai leva de manhã, a mãe vai buscar de tarde e depois o filho aparece fazendo isso? Como é que você me explica isso, professor? Sim, senhor Tânia. Como eu disse, acontece esse tipo de caso. Mas acontece muito também que os filhos se envolvem porque não recebem apoio em casa, não recebem assistência. Existem os dois lados. Mas, professor, se a droga chegou à escola, que é o lugar mais puro que pode ter para quem está começando a estudar, é uma escola onde você... Porque antigamente o menino ia para a escola e se apaixonava pelo professor, se apaixonava pela professora. Conheço um caso de um aluno que casou com a diretora de um colégio, foi até do Godofredo aqui. Eu até digo o nome dele, Edivaldo. Edivaldo Medeiros casou com uma professora. Foi um bom marido, entendeu? Era uma boa esposa. Ele era aluno da escola e acabou casando com a diretora. Porque naquele tempo não existia essa coisa de infiltração de drogas nos colégios. Agora, se você me perguntar quem é o grande responsável por isso, eu acho que é a partir do prefeito da cidade. Por que o prefeito? Porque o prefeito tem que saber como é que anda a escola dele. Ou não tem, professor? Tem, sim. Inclusive, existe a necessidade de haver polícia na área ao redor dos colégios. Dentro não pode haver, não pode haver atuação da polícia. Só dos guardas de segurança. Tudo bem. É uma maneira de... Mas eu até acho que do jeito que chegou a coisa, deve ter a polícia até dentro do colégio. Desde quando seja um policial preparado para lidar com aqueles alunos, como se ele fosse um professor dali, daquele colégio. Ele pode até participar de uma conversa com os alunos. Ele pode se tornar um amigo. para dar segurança ao professor e ao aluno. E ver quem é que está ali dentro. Porque você sabia que tem gente que vai se matricular só para poder se tornar um passador de droga dentro da escola? Você sabia disso, professor? Não. Pois é. Tem, sim. Eu estou lhe dizendo isso porque eu tenho informação de professor. Então, se um professor, você que está me ouvindo aí, você que está me vendo, se um professor deixa a escola porque diz, olha, eu saí para não matar ou para não morrer. Só até hoje a gente não manda mais na escola. Porque é o seguinte, há também muitos acordos na eleição de um prefeito que quando ele chega, ele chega acompanhado do lado positivo e do lado negativo. E esse lado negativo acaba prejudicando a administração dele. Você vê uma cidade aqui próximo a Itabuna, o prefeito já foi preso uma vez com droga de armas e há poucos dias foi preso de noite com muita arma o vice-prefeito, esqueci o nome da cidade, próximo a Itabuna, com muita arma e muita droga. Ele saiu e ele continua como vice-prefeito, professor. Que ensinamento, o que essa gente pode dar para uma família? Infelizmente, vez por outra, o noticiário dá informação de prefeitos e outras autoridades envolvidas com armas e com drogas. Acontece, muitas vezes, você ter um filho que ele está naquele lugar que está rolando a droga, mas ele resiste, tem cara que resiste. Eu entrevistei aqui o Kili Baiano, ele fez um show aqui essa semana, você sabe, no mundo artístico, a gente sabe que rola muita droga, muita droga. Ele disse, Sotério, eu cansei de estar em lugar com alguns cantores, também não perguntei o nome, porque eu não queria que ele se comprometesse, certo? Aí, bota a cocaína em cima de uma, tipo uma mesinha dessa aqui, e vem o cara com o caninho para cheirar, né? Então, ele, diz que chamavam ele de quadrado, de cafona, porque ele não entrou nessa. quer dizer, mas assim como o Kili não entrou, tem muitos que estão se acabando nas drogas. Eu estava vendo, pois não, diga, professor. Meu filho, um dia me disse, meu pai, lá na universidade, eu já vi muita gente que me ofereceu droga, e eu nunca aceitei, mas infelizmente muitos aceitam, não é? Quer dizer, oferecer... É outro lugar onde rola muita droga na universidade. É isso, você vê, na universidade onde o pessoal já tem mais uma... Já está mais preparado a cabeça, não é? Mas é como eu disse, o problema vem de... Em parte, vem de família, porque se a família é bem estruturada, se o filho recebe a orientação devida do pai, então, existe muito menos possibilidade dele se envolver em drogas. Professor, acabei de lhe falar que um casal evangélico levava o filho... Eu conheço muitos casos. Professor, na feirinha, já contei aqui, vou contar mais uma vez, eu estava comprando frutas na feirinha do Sobradinho e uma senhora, uma jovem, vendendo frutas e uma cliente perguntou, você tem filhos? Ela disse, eu tenho filhos? A gente não manda mais em filhos, tem filhos, para ter um filho, para botar no colégio, lá no colégio, ele se contaminar e depois matarem ele, os bandidos? Quer dizer, uma moça, uma mulher que trabalha com verduras, com frutas, tem a consciência que enquanto está ali no controle do pai e da mãe, tudo bem. Quando o filho sai para a escola, até o pré, tudo bem, né, professor? Caiu no primário, já era. Já era, caiu no primário, já era. Quer ver que hoje é briga? Deixa eu chamar os comerciais para depois a gente continuar no programa. Eu estou aguardando aí um contato com o médico doutor Tarsísio Pimenta que ele ficou de voltar a dar mais explicação a respeito daquele caso, professor, que o jogador de futebol do Corinthians estava tendo uma relação sexual com a jovem, ele 18, ela 19, 19 anos e essa jovem teve um sangramento e acabou morrendo. O doutor Tarsísio disse, me disse, que ia se informar mais e voltaria ao programa de hoje. Não foi isso que ele se comprometeu? Foi. E prometi também uma entrevista com a doutora Vitória Costa, se eu não me engano o nome dela. Mas o pai dela me ligou agora de manhã, o Herbert, para dizer que a doutora Vitória teve um problema com o avô e aí ela foi dar socorro, né, como uma pessoa que é da área de saúde e mesmo que não fosse, é um avô, tem que assistir, né? Então ficou ou no meio da semana ou no próximo domingo a entrevista com a doutora Vitória. Vamos aos comerciais, faltam dezessete para as dez. Vinho Sorventes Ideal, uma junção de excelente qualidade e precinho que cabe em seu bolso. Agora com uma revendedora bem pertinho de você. Vendemos no varejo e no atacado, picolés de vários tipos e sabores bem sortidos, cremosinho, sorvete no pote de vários tamanhos e muito mais. venha conferir, leve esta qualidade também para os seus eventos. Ligue agora mesmo, Fone Zap sete um nove nove um dois quatro zero cinco meia dois. Fale com Nélia Rocha e teremos a satisfação em lhe atender. Vinho Sorventes Ideal, o ideal para toda a ocasião. para toda a ocasião. Casa do Milho, milho em grão, milho moído, parelo de trigo, ração para cavalos, rações em geral e medicamentos. Casa do Milho, tudo para o homem do campo. Casa do Milho, Rua Landulfo Alves 1144, bairro Sobradinho. Telefone 9 9964 1927 ou 991 55 73 37. Quer ter sua casa conectada com o que tem de melhor em sinal de internet e com planos que cabem no seu bolso? Contate-nos agora mesmo pelo 0800 075 0035 e consulte disponibilidade de atendimento na sua região. APX Net Internet a sua melhor conexão. JM Produtos de limpeza e embalagens. Rua Andaraí número 740 no Jardim Cruzeiro. Telefones 330 18924 e 98157 4135. Compre seus produtos de limpeza e embalagens em JM no Jardim Cruzeiro. Mister Frio e Mercadinho. Rua Doutor Erivaldo de Carvalho ali no Sobradinho. Telefone 98841 7828 E atenção água mineral garrafão de 20 litros 550. O pão custa 30 centavos. É barato para todo mundo. Mister Frio e Mercadinho abre às 6 da manhã e fecha às 8 da noite. Vá lá no Mister Frio e Mercadinho ali no Sobradinho. Cíntia Ferreira Moda Fitness venha garantir suas compras com descontos especiais. Temos várias opções de presentes. Moda Feminina com até 50% de desconto. Moda Fitness e Moda Praia a partir de 1499. Rua Entendente Rui 190 Centro Feira de Santana Bahia em frente ao gabinete dos vereadores. Cíntia Ferreira Moda Fitness. Taipé Imports uma variedade de importados luminárias refletores caixas de som acessórios para celular carregador portátil e perfumes importados. Taipé Imports WhatsApp 75 992 38 0800 Vivian Teófilo terapeuta capilar cabelo é marcador de saúde como anda o seu autocuidado salão de beleza focado na reabilitação e saúde capilar com mais de 17 anos de experiência. Venha fazer a sua avaliação rua Miguel Calmon 95 Vivian Teófilo terapeuta capilar fone 75 981 33 97 54 Agora faltam de 12 para as 10 12 para as 10 eu queria falar 22 horas cada programa da noite eu vou agora na cidade do senhor do bom fim falar com o nosso correspondente o nosso Sidney que é o homem ligado ao esporte também saber como está o senhor do bom fim lá em Baixa Grande choveu muito a pessoa já mandou os vídeos daqui a pouco vou falar com o Baixa Grande meu amigo meu amigo Sidney bom dia bom dia Sotero bom dia Félio Santana mais uma uma manhã chuvosa que o senhor botou a chuva fez dias que estamos recebendo essa benção e a maioria da população do bom fim está toda contente porque nós estávamos passando por um momento ruim em termos de água mas agora Deus mandou a vontade falando aqui da nossa região aqui está tudo parado em relação às festas tivemos aí próximo do senhor do bom fim Juazeiro o Micareta o carnaval antecipado mas aqui na nossa região só tem a Itiúba e eles fazem a festa de carnaval mas as demais estão realmente tudo parado as pessoas viajaram o futebol Sotero também nós estamos parados e o que está deixando a cidade tranquila é que aqui nós não temos o temível carnaval porque eu falo assim temível porque carnaval eu sou muito sincero em estar falando isso é muita violência as pessoas perderam o amor um pelo outro entendeu então assim é temível eu sinceramente não gosto de carnaval eu gosto mais da nossa festa que é o São João que é uma festa mais tranquila uma festa que você não vê essas músicas que não tem nenhuma letra mas que as pessoas adoram entendeu principalmente as mulheres e nessas letras eles falam muito delas e o São João não o São João é um lugar é uma festa mais tranquila que você dança agarrado que você está sempre com seus amigos em casa entendeu e o carnaval deixa aí para a Feira de Santana e deixa aí para Salvador só espero aqui não vai ter carnaval não vai ter micareta se bem que nós estamos precisando de mais remédio nas policlínicas nós estamos precisando de médico nós estamos precisando mais de educação e está faltando agora a micareta com certeza investimento não vai faltar por que Sidney que geralmente falta dinheiro para a saúde educação nessas cidades e não falta para a festa por que por que Sotério as pessoas as pessoas se você não fizer festa o político é ruim as pessoas só procuram a saúde quando realmente estão ruim mas festa eles querem todo dia e toda hora eu vejo aqui na minha cidade senhor Bofim entendeu nós temos problemas de saúde nós temos muito mas quando o prefeito faz uma festa as pessoas esquecem que a UPA faltou um médico que o hospital não atendeu legal que as pessoas estão indo para para ser atendida entendeu estão indo para Feira Santana para ser atendida para Salvador esquecendo que a cidade senhor Bofim nós estamos ruins tá certo na saúde porém pois não Sidney parece que a conexão ficou fraca mas ele vai voltar a festa do do Natal foi durante durante dias entendeu então assim o político são as pessoas que esquecem da saúde e só querem ver festa o Sidney nesse caso aí o povo também tem culpa né porque o povo em vez de cobrar mais saúde parece que o professor Rodrigues opinou quer falar o que professor quando eu falei isso não eu gostei muito quando ele falou sobre a violência do carnaval e a tranquilidade do São João o São João é uma festa realmente muito agradável e muito pacífica professor Rodrigues opinando aí Sidney mas ele ele tá certo ele tá certo o São João você pode perceber que é na Bahia quase a totalidade dos municípios não chega a atingir os 417 mas a festa é tranquila você bom fim mesmo é 30 dias de festa e você não vê violência claro que existe ali e acolá existe uma confusão mas da forma que existe como o carnaval e Juazeiro eu perdi um amigo amigo meu aqui foi tomou um tiro quer dizer no primeiro dia do carnaval do carnaval de Juazeiro é o problema na conexão mas ele vai voltar pois não Sidney pode continuar falando é é é é claro se não me engano foi 4 a garminha o carnaval é na realidade é na realidade o o carnaval a gente tá vendo agora tô lhe ouvindo Sidney no carnaval agora você só tá a televisão só apresenta as coisas bonitas os crimes estão sendo escondidos pra apresentar a partir de quarta-feira é mas mas hoje é só nós temos as redes sociais que apresenta realmente a verdade a verdade nua e crua o lá na barra a barra pegou fogo a barra pegou fogo e você viu aí um policial fazendo ronda os caras tomaram a arma dele ele nem viu pra você ver que ponto nós estamos que ponto nós chegamos o carnaval prossiga prossiga o carnaval tem que ser tem que ser repensado não é isso tem que ser repensado é eu sei que dá muito emprego as pessoas que precisam ali naqueles oito dias eles realmente fazem aquilo que esperam durante um ano mas tem que ser repensado a forma de como fazer o carnaval em Salvador ô Sidney no caso aí eu tava vendo aquele caso do policial muitos policiais tomaram essa arma você sabe mais ou menos como é que aconteceu isso Sidney? deixa deixa eu te falar eu nessa parte aí eu posso até te falar assim sem medo de errar porque aí eu passei 25 anos trabalhando no carnaval de Salvador e sei como funciona inclusive no micareto de em Feira Santana o maior problema hoje dos policiais ou da polícia tanto o federal como militar como civil como os guardas municipais o problema é que as pessoas perderam o respeito por essa segurança porque as leis as leis elas não dão tanto moral como otrora existia hoje o policial vai trabalhar e ele não sabe como ele deve proceder se ele vai fazer aquilo que as pessoas esperam dele ou se ele vai se ligar mais na lei que o que todo dia os políticos fazem e que todo dia está aí uma resolução do STF para que as pessoas vivam de lei e de resoluções então está difícil ser policiais como está difícil ser segurança do Brasil ô Sidney como é que você viu a morte daquela policial que inclusive tem acho que dois tenentes e mais dois policiais que mataram a própria colega como é que você viu aquilo lá no Rio de Janeiro olha eu sempre acompanho esses fatos de polícia porque a gente vive isso todo dia eu sou filho de militar sou militar aquilo que eu te falei as leis as leis estão muito mais confundentes do lado do militar e frouxa para os meliantes o que é que aconteceu os caras de dentro da da própria polícia a colega trabalha no serviço de investigação e ele faz parte do crime e para mim não são policiais são bandidos não tenha dúvida disso a pobre da colega trabalhando está certo o desgraçado que o nome é esse que tem que ser falo para bandido aproveitaram a oportunidade que ela trabalhava com um deles que é um subtenente e os caras foram lá e ceifaram a vida dela justamente para não ser descoberto porque o cara quer salvar a pele dele mas não está nem aí se a colega ou colega tem família tem amigos eles querem safar o emprego deles e continuar no mundo do crime é isso que eu penso ô Sidney você que é um policial trabalhou muito tempo aí experiente ela vacilou já que ela estava investigando os colegas Sidney não não ela não vacilou ela não vacilou o maior problema do serviço de inteligência é que você convive com as pessoas dentro do quartel por que eu digo isso? porque eu passei 13 anos da minha vida trabalhando na inteligência e tudo que acontecia era o próprio colega que falava entendeu? você está fazendo um serviço e o cara vai lá e diz olha quem está fazendo um serviço é o Sotero quem está fazendo um serviço é Paulo porque o bandido não sabe que você está fazendo aquele serviço quando eu falo bandido eu estou falando dos policiais que mataram a policial civil da inteligência então é isso que acontece no dia a dia Sotero o cara ele quer salvar a pele dele e não liga para quem está na frente ele quer salvar ele quer salvar o emprego dele entendeu? e eu posso dizer assim categoricamente que eu passei por isso que eu me ajudou que eu estou aqui conversando com você e fazendo parte de um programa tão eletizado aqui na Bahia como o seu Sidney você também investigava não é que você investigava colega é que você como policial na inteligência tinha que saber o que estava acontecendo na corporação você padria esse trabalho e você correu o risco também? Sotero no momento que eu aceitei trabalhar no núcleo de inteligência da polícia militar eu aceitei porque não se tratava de trabalhar procurando polícias eu trabalhei para o mundo do crime ou seja descobrindo as coisas que os tribunais faziam no momento que me chamaram eles disseram olha tu vai fazer isso isso agora é trabalhando para descobrir algo da corporação e eu pedi para sair não dava para mim esse serviço entendeu? você saiu para não morrer saiu para não morrer foi isso eu saí porque não é certo você trabalhar para estar entregando colega e eu acho isso erradamente trabalhar para entregar colega entendeu? então cada um cada um dos prepostos sabe o que faz de certo e de errado e aí eu saí fui trabalhar na área como outro qualquer policial e cheguei a minha reserva tão esperada entendeu? isso aí é a coisa melhor do mundo quando eu tentei com um agente público do estado agora Sidney tem que ter esse trabalho não pode parar tem que saber como é que a tropa está funcionando não tem não tem que ter serviço? o serviço tem que existir agora o que não pode existir é as pessoas saberem quem está fazendo o serviço da mesma forma que eu não que eu não aceito que um juiz um promotor está certo? um advogado seja exposto porque está defendendo ou acusando bandido eu não para mim não é certo o cara botar a cara na tela da forma que está o mundo hoje a pessoa tem que estar solteira sem ninguém saber quem é aquele cara porque se descobre ele está correndo risco de vida agora agora eu entendi professor Rodrigo você observou você vê como é difícil para um pai criar um filho um policial o Sidney teve que sair da inteligência porque logo logo ia descobrir que ele estava e ele geralmente tem erros todo lugar tem toda a família toda a corporação então ele poderia sofrer um dano você já viu que até o próprio policial até alguém que está no serviço de inteligência tem que ou cai fora pode morrer professor Rodrigues não há dúvida a função de policial é realmente muito complicada um dia desse eu estava dizendo a um jovem eu não aconselho a nenhum jovem ser policial porque o policial principalmente hoje em dia é uma profissão muito arriscada ele sai de casa e nunca sabe se vai voltar ali o futuro tenente ali coronel da polícia o Galo Caom ô Sidney o que que vai acontecer com esses policiais dos tenentes mais do soldado que matou vão perder a farda ô solteiro perder a farda não existe perder a farda eles vão passar pelo procedimento não é vão ser ouvido vai se abrir aí o PAD e com certeza serão excluídos entendeu e presos e pra mim seria prisão perpétua porque o cara pra sobreviver o Zeno dele matou uma policial que estava fazendo o serviço dela entendeu sem nenhuma trairagem era o serviço a missão dela era aquela e eles é que estavam errados entendeu e foram e sefaram a vida da colega pra mim eles tem que pegar a prisão perpétua esse é um exemplo policial que atuou muito tempo continua como policial tá na reserva mas é polícia do mesmo jeito certo e que como homem honesto tá sendo franco e colocando a verdade pra você que é ouvinte da rádio TV web Sotero saindo mais uma vez da polícia como é que tá a situação do futebol existe algum time aí que pode disputar a segunda divisão já que você é homem ligado ao esporte aí de senhor do Bonfim Sotero é o o ex-presidente do Botafogo ele entrou em contato comigo esta semana lá de Portugal e está querendo retornar com o Botafogo agora em 2024 começou comigo tá chegando agora em abril e nós conversamos e eu firmei quando chegasse aqui na cidade aqui no Brasil nós começaremos em relação ao Botafogo agora aqui em senhor do Bonfim nós não temos nenhum clube que possa participar nem da primeira nem da segunda nem da terceira divisão do baiano nós temos muitos empresários fortes mas que eles não têm essa visão futebolística tá certo mas o Peron o Peron esse está chegando na cidade de Portugal e nós vamos tentar viabilizar esse retorno do Botafogo vamos ver se dá certo mas o futebol do senhor do Bonfim nesse momento está parado nós estamos esperando logo depois do carnaval as reuniões que o presidente da LDB tem prometido as agraminações de senhor do Bonfim ou seja os clubes que são filiados à Liga para que eles tenham uma reunião com o prefeito Laércio Júnior para nós começarmos aí o campeonato 2024 aqui do Bonfim atrasado mas talvez tenha o municipal estamos aqui para você fazer tudo que for possível divulgando já o serviço que você presta aí é muito grande e agora também como correspondente da Rádio TV Web Sotero informando para o povo da Bahia porque senhor do Bonfim você conhece professor senhor do Bonfim a cidade já estive ligeiramente lá faz muito tempo é uma cidade boa é uma cidade que tem o nome de senhor do Bonfim e era para ter um time porque o time ajuda a divulgar muito a cidade viu senhor do Bonfim o senhor já pensou o senhor do Bonfim ganhando aí que maravilha e Sidney treinando o senhor do Bonfim eu ainda espero eu espero realizar esse sonho um dia viu Sidney não deixe não me deixe realizar esse sonho nós nós temos aqui jogar atletas jogadores como Bobô Márcio Verlã é Flávio Bahia é vários jogadores que estão hoje no cenário brasileiro no cenário mundial que estão aqui no cenário do Bonfim eu sinceramente já trabalhei aqui no cenário do Bonfim com o Ference com o Bahia de Feira com o Ipitanga mas claro que a gente deseja trabalhar dentro do futebol das nossas raízes tem um clube daqui e nós ter essa oportunidade de trabalhar e mostrar o serviço que nós fizemos que nós fizemos aí em Feira Santana e Léus aqui na nossa cidade legal Sidney você me dá um abraço aí no professor Clayton viu uma pessoa muito boa que ajudou já participou aqui com a sua ajuda mas é um homem também muito ocupado estamos à disposição para ele aqui quero te agradecer por mais uma participação e tudo que você tiver aí manda para cá eu que fico lisonjeado por estar fazendo parte desse grupo aí de muita responsabilidade e passar a informação para a nossa região obrigado do solteiro obrigado pelo solteiro abraço a todos ô Sidney é Sidney de quem mesmo seu nome? Sidney da Silva Alves Sidney da Silva Alves grande abraço irmão você volta no próximo domingo ou qualquer hora aí se houver alguma notícia valeu abraço muito importante a participação dele lá de seu donfim não é professor? é boa uma boa comunicação você gostou do que ele explicou a respeito dos policiais de serviços de inteligência da polícia? realmente é uma situação complicada se para um profissional um policial que é do serviço de reserva serviço de reserva da polícia ele tem dificuldade e como é para um pai administrar uma família se esse pai trabalha se a mãe trabalha eu acho que o pai não pode ser responsabilidade não a não ser que seja um pai ausente um pai que tipo aquele pai careta não teve aqui foi a professora que falou né a mulher foi registrar o menino perguntou como é o nome do pai é um careta o menino foi fabricado na minha careta é um careta ou então se tem um pai careta aquele pai que fez o filho mascarado que a mulher não viu nem a cara ele teve responsabilidade mas tem aquele pai a maior parte da família ninguém quer ver seu filho sofrendo quer ver professor? quer não realmente não deixa eu chamar diga professor para falar alguma coisa eu vou dar aqui você vai dar você vai dar mas depois dos comerciais eu sou a matéria vai dar a matéria viu? tá bom vamos ao são 10 e 11 casa do milho milho em grão milho moído parelo de trigo ração para cavalos rações em geral e medicamentos casa do milho tudo para o homem do campo casa do milho Rua Landulfo Alves 1144 bairro Sobradinho telefone 9 9964 1927 ou 991 55 73 37 quer ter sua casa conectada com o que tem de melhor e sinal de internet e com planos que cabem no seu bolso? contate-nos agora mesmo pelo 0800 075 0035 e consulte disponibilidade de atendimento na sua região APXnet Internet a sua melhor conexão JM produtos de limpeza e embalagens Rua Andaraí número 740 no Jardim Cruzeiro telefones 33018924 e 98157 4135 compre seus produtos de limpeza e embalagens em JM no Jardim Cruzeiro Mister Frio e Mercadinho Rua Doutor Erivaldo de Carvalho ali no Sobradinho telefone 988417828 e atenção água mineral garrafão de 20 litros Rua Doutor e Rua Doutor o pão custa 30 centavos é barato para todo mundo Mister Frio e Mercadinho abre as 6 da manhã e fecha as 8 da noite vá lá no Mister Frio e Mercadinho ali no Sobradinho Cíntia Ferreira Moda Fitness venha garantir suas compras com descontos especiais temos várias opções de presentes Moda Feminina com até 50% de desconto Moda Fitness e Moda Praia a partir de 14,99 Rua Intendente Rui 190 Centro Feira de Santana Bahia em frente ao gabinete dos vereadores Cíntia Ferreira Moda Fitness Taipé Imports uma variedade de importados luminárias refletores caixas de som acessórios para celular carregador portátil e perfumes importados Taipé Imports WhatsApp 75992380800 Vivian Teófilo terapeuta capilar cabelo é marcador de saúde como anda o seu autocuidado salão de beleza focado na reabilitação e saúde capilar com mais de 17 anos de experiência venha fazer a sua avaliação rua Miguel Calmon 95 Vivian Teófilo terapeuta capilar fone 75981339754 Vinho Sorventes Ideal uma junção de excelente qualidade e precinho que cabe em seu bolso agora com uma revendedora bem pertinho de você vendemos no varejo e no atacado picolés de vários tipos e sabores bem sortidos cremosinho sorvete sorvete no pote de vários tamanhos e muito mais venha conferir leve esta qualidade também para os seus eventos ligue agora mesmo fone zap sete um nove nove um dois quatro zero cinco meia dois fale com Nélia Rocha e teremos a satisfação em lhe atender Vinho Sorventes Ideal o ideal pra toda ocasião ideal pra toda ocasião Antônio Sotero Oi agora são dez horas e quatorze minutos eu vou lá na cidade de Baixa Grande lá em Senhor do Bom Fim choveu Sidney falou a pouco distante Sidney Alves e agora eu vou em Baixa Grande Ivete bom dia Ivete bom dia bom dia é um prazer falar com vocês graças a Deus choveu sim choveu bastante tá bem chovendo viu Deus mandou abundância mesmo Oi Ivete vocês cavaram um tanque que eu tava vendo que o menino mandou um vídeo e essa água que chegou nesse tanque dá pra um mês? dá muito mais de um mês eu creio o ano todo né Oi Ivete você virou você morava em feira aqui na rua Vasco da Gama hoje já mora em Baixa Grande há muito tempo que você tá morando aí? sim há mais de vinte anos certo o que por que você você tem parente aí? por que você resolveu morar em Baixa Grande? sim eu me criei aqui eu sou legítima daqui certo aí você cria cria gado né? aqui eu não quer dizer eu tenho coisa pouca né mas os vizinhos aqui quem tem assim né que tem muita fazenda por aqui por perto mas eu não aí voltando assim o assunto eu sou legítima daqui Santero quando eu morei em feira sim mas eu nasci me criei aqui e quando eu vim pra cá assim embora pra aqui eu vim cuidar dos meus pais né? sim aí Deus levou meus pais e eu fiquei aqui né? na terra natal parece que seus filhos se deram melhor aí do que aqui em feira não é? ah sim eu sempre gostei daqui eu amo esse lugar ô Ivete não é exatamente ô Santero deixa eu te falar ó não é eu não moro assim exatamente dentro de Baixa Grande viu? eu moro bem antes de Baixa Grande eu moro na zona rural porque Baixa Grande já é uma cidade né? eu já moro na zona rural na Baixa Grande mas não é assim tão pertinho não é um pouquinho distante eu sei mas de qualquer maneira é um distrito de Baixa Grande não é isso? isso é município de Baixa Grande bom e com essa chuva aí o que é que vai acontecer de bom? vocês vão plantar? já plantaram? como é que? porque eu já vi que tá ficando tudo verdinho aí né? sim ah que agora tudo de bom porque é tem o alimento para os animais é plantar eu já plantei né? e tô plantando ainda plantei milho feijão abóbora melancia todo tipo de lavoura a gente já planta né? tudo de bom né Santero porque onde tem água né? água é vida né? aí o demais o demais vem tudo né? o Ivete e os meninos tão gostando aí seus filhos né? gostaram daí né? ah graças a Deus gosto assim eles se dão muito bem aqui aqui a gente tem mais liberdade né? a gente na roça a gente tem mais liberdade né? a gente tem um ar a gente respira né? é muito bom Santero eu gosto muito daqui eu morei em feira há muitos anos eu gosto muito daí também né? que minhas raízes tá aí meus filhos minhas filhas mas eu amo aqui esse lugar amo mesmo aí tem peixe também aí nesse estanque aí porque o dia eu me tava sabe que na minha propriedade não tem não viu? mas em algum lugar por aqui tem agora eu vi outro dia o menino matou um saqué aí pra comer ele mostrou o saqué vamos comer o saqué daqui a pouco aí galinha a galinha a galinha de quintal é muito gostosa né? você se viu aí né? é sim o saqué é bom certo é muito bom Oi Vete quer mandar um alô pra seus amigos aqui de feira pode mandar a dona Romilda dona Sérgio tá todo mundo ouvindo a gente aí e a família ensuada né? dona Romilda tá ali ouvindo ah é assim eu vou mandar um abraço eu acho que a mãe me conhece eu vou falar assim de tantos né? é muita gente que a gente vai falar de um a um vai levar o dia todo falando mas aí eu quero mandar um abraço pra todos vocês aí né? que tá ouvindo a rádio né? saudade muita saudade que eu morei aí na Daraí né? me deixou muita saudade né? mandar um abraço pra todos vocês que Jesus continue abençoando todos vocês e bebe eu vou aí abraçar pessoalmente tá bom Vete quando eu sair daqui do programa eu vou aí com o professor Rudex pra comer uma galinha de molho pardo viu? pode vir pode vir a casa não é assim a casinha bem simplesinha mas dá pra vir aí onde Deus está presente quanto mais a simplicidade mais Deus está presente não é professor? amém com certeza é sim é mesmo bom dia Vete bom trabalho e obrigado por passar as informações bom dia Santeiro bom dia de nada que o senhor Jesus continue te abençoando um beijo no coração tchau professor Rudex se eu ver conforme eu já disse aqui eu me criei na zona rural até os 12 anos de idade além das férias em que eu passava também na zona rural e quando chove é uma festa a chuva tem uma influência muito grande na vida da zona rural é que legal né? chovendo senhor do bom fim chovendo lá em Baixa Grande pouca gente fala de Baixa Grande a gente está sempre informando como está a situação de Baixa Grande há poucos dias estava aquele problema da seca agora tem água tem um saque para a gente comer é o nome oficial é galinha de Angola sabia? mas eu estou achando estou fraco estou fraco na roça estou fraco é professor Rodrigo Silva como é bom num domingo de carnaval a gente está aqui podendo falar com as pessoas podendo passar de informações o que você traz de novidade agora? continuando vou dar aqui uns dados sobre Bahia e Salvador Bahia é estado por sinal falar nisso a grafia de Bahia é totalmente errada infelizmente a academia brasileira de letras cometeu um erro primário foi até motivo de piada de filólogos Bahia nunca deveria te agar continuando população no censo de 2022 14 milhões 136 mil e 417 habitantes é o estado é o quarto lugar entre os estados em população área 567 mil e 295 quilômetros quadrados é um pouco maior que a França como sabem os estados da Europa com exceção da Rússia todos são pequenos a França e a Espanha são os dois maiores capital Salvador cidade cujo nome antigo foi nome inicial era cidade do Santíssimo Salvador nome locativo nome locativo é o que as gramáticas chamam erroneamente adjetivo gentílico gentílico não tem nada a ver com o caso gentílico indica raça então os nomes locativos são baiano que é o corrente o comum e o literário é baiense que por sinal tanto baiano quanto baiense são usados também como sobrenome por exemplo houve aqui o Monseu Mário Baiense você se lembra outras cidades importantes Feira de Santa Ana Ilhéus Vitória da Conquista Itabunda Juazeiro e acho que Itapatinga deveria estar nessa lista também na Sotero Itapatinga deveria estar entre as cidades principais agora Salvador nome original cidade do Santíssimo Salvador provável data da fundação 29 de março de 1549 não existe um acordo histórico com a certeza sobre a data de fundação como não encontraram um consenso os historiadores convencionaram comemorar no dia 29 de março que foi o dia da chegada de Tomé de Souza ao Brasil população do censo de 2022 2 milhões 417 mil e 678 habitantes nomes locativos Sotero Apolitano que é o mais usado por sinal um um bom dicionário o melhor dicionário o mais atual é ruinamente informa que é que é pouco usado mas é o mais usado o segundo é Salvadorense foi capital de Brasil de 1549 até 1763 quando a capital do país passou a cidade do Rio de Janeiro por que que você falou que Bahia não devia ter H porque a origem da primeiro a origem da palavra não tem H é do pré-romano Bahia sem H segundo porque é totalmente contrário às regras gramaticais da língua portuguesa pois não esse é o professor Rodrigues o bom de língua da feira e do Brasil não é professor? Felizmente me considero eu daqui a pouquinho já estou na ponta da linha com o professor Edmundo que tem uma escolinha e que presta um grande serviço lá em Santo Amaro eu vou lá em Santo Amaro falar agora com o professor Edmundo e recomendo o pessoal de Bom Jesus de Salvara pessoal que tem garoto que pretende ser um jogador procurar o professor Edmundo aí em Santo Amaro que é uma pessoa dedicada é um homem honesto e eu gosto de pessoas assim professor Edmundo bom dia meu amigo como é que está como é que está o amigo está bem? tudo bem graças a Deus estou em paz eu gostaria que o professor Edmundo falasse um pouquinho da sua escolinha qual é o campo que o professor está treinando e como é que são as crianças estão interessados mesmo em aprender a jogar futebol professor? rapaz com certeza três meninos aqui da de casa sabe com qualidade alguns garotos já estão sendo olhados já aí para outros professores que estão aprovados ontem mesmo eu estava no estádio com eles em torno de mais ou menos uns 30 garotos eu trabalho no campo eu trabalho com eles na Vázia no campo aberto mas onde surgiu oportunidade de ir para o estádio e estamos aí tocando o projeto é PSTB projeto social top de bola eu já falei até com o Hilário não sei se você conhece o Hilário que mora em Bom Jesus que tem dois filhos Augusto e outro menino que já estão começando a praticar futebol procurar o professor Edmundo me dá o endereço da sua escola e como fazer para alguém chegar até o professor rapaz tem uma página no Instagram eu sempre estou postando algumas coisas e o meu telefone é 8252 5353 4242 a escolinha em Santo Amaro mesmo né Santo Amaro mesmo é os tênis ali no fundo da delegacia em feitião isso certo o professor e os meninos estão interessados rapaz com certeza com certeza eu tenho uma paquetária de 12 anos para baixo é uma faixa que eu trabalho hoje aqui e tem muito menino aqui bom de bola professor depois de Raimundo Mário você deve lembrar que você pratica futebol foi um jogador famoso aí de Santo Amaro nunca mais apareceu qual o destaque como que surgiu nos últimos tempos aí em Santo Amaro rapaz temos aqui mas sempre é Paulo César jogou de vários times jogou depois depois Pense rodou o mundo aí um bocado de time hoje também ele tem umas companheiras que trabalham aqui também no estádio aqui um trabalho bom o professor também e um dos mais famosos aqui também o que que está acontecendo com o nosso futebol brasileiro inclusive com a seleção que já não ganha mais como antigamente professor Edmundo rapaz é simples é o trabalho de base que não está sendo bem não está sendo feito né e a migração né que hoje os meninos fazem desde o ano 17 o capital europeu leva logo não dá pra segurar entendeu que infelizmente os homens lá o dinheiro lá é mais forte né e todos os meninos hoje são jogados na Europa foi oportunidade tem os empresários que não gostam de ver dinheiro e aí nossa seleção está nessa decadência certa aí nosso futebol brasileiro por isso professor em Salvara tem bons jogadores há poucos dias eu fui procurado por Guilherme e ele trouxe até um menino pra escolinha aqui de Ricom Baiano que você deve conhecer conheço conheço você não tem revelado não tem encontrado assim jogadores que podem ter futuro para o futebol baiano e brasileiro aí dessas áreas de Salvara de Bom Jesus o pessoal não lhe procura não? não porque nessa região aí também lá também tem professores bons bons trabalhos bons lá nessa região e no bom lá sempre tem trabalho pessoal de lá lá também tem muito talento certo muito talento mesmo bom de bola meu tem o meu trabalho aqui é o trabalho com a faixa mais infantil é abaixo de 10 12 13 não me engano mas tem daqui pra lá muito talento bom aqui muito bem professor como é que é o funcionamento aí da sua escolinha pra o povo ficar sabendo aqui é terça pela tarde quinta e sábado pela manhã você é um projeto social ninguém paga nada a exigência é estar na escola e ter bons boletins certo a prefeitura a prefeitura ajuda alguma coisa a sua escolinha professor não não trabalho com político nenhum também não busco porque eu trabalho com crianças e não tenho votos garantidos pra crescer nenhum por isso sabe como eu sou político nesse trabalho acima de votos você é homem sério eu não tenho eu tenho trabalho com criança e não não por isso que eu não busco pois não professor Edmundo o homem que tem uma escolinha qual é o endereço da escolinha mais uma vez professor é em frente ao IFMA no fundo do campo da polícia militar pois não a escola doméstica esses dias de carnaval o senhor continua treinando as crianças ou parou esses dias não normalmente normalmente teve treino ontem vai ter terça e vai ter quinta à tarde tá bom prossega pode falar menino tá empenhado qualquer coisinha dá uma olhadinha lá no instagram eu tô falando PSDB projeto social toque de bola legal professor a cidade de Santa Mara não tem nenhum movimento aí tem micareta professor ou é carnaval não 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 teve agora lavagem recente carnaval não tá bom lavagem meia do mês tá bom professor Edmundo uma pessoa que eu aprendi a gostar e lhe parabenizo por esse seu trabalho e estamos com a rádio e tv web só até à sua disposição o que precisar pode contar com a gente aqui viu professor ok meu amigo sucesso pra você também aí um grande abraço abraço viu é bom diga professor eu costumo dizer aos jovens que optam pelo futebol que não que não relaxem nos estudos porque o futebol é uma profissão passageira né é como ele falou ele falou que tem que estar na escola tem que ter boas notas então quando chega aos 30 e poucos anos já não serve não é só ter é tem que estudar pra que no dia que parar o futebol seguir uma outra profissão justamente e até vou contar uma história é e aconteceu realmente Ronaldinho não me lembro qual foi deles disse que chegou no Pará para uma disputa de futebol então o repórter perguntou fez uma entrevista com ele perguntou como é que você se sente aqui Ronaldinho aí ele disse é eu me sinto muito feliz na terra em que Jesus nasceu professor Edmundo muito obrigado pela entrevista viu é meu irmão estou aqui na verdade sempre falo com eles que ser jogador é consequência ser homem de bem é prioridade verdade entendeu pode ser um arquiteto um engenheiro um médico e é isso e a vida que segue professor Edmundo tem algum filho que pode ser jogador não meus filhos estão todos criados graças a Deus todo mundo já luta só um neto está chegando agora devagarzinho o neto está chegando vamos ver se dá para a coisa ou não será que o netinho vai ser jogador para dar alegria ao vovô vai tomar tomar né DNA tem tem DNA agora vamos ver se dá nós estamos gravando esse programa aqui no YouTube vamos lhe mandar o YouTube onde o senhor vai ouvir a sua entrevista eu lhe mando hoje ainda ouviu professor certo muito obrigado muito obrigado vou botar no grupo aqui um grande abraço amigo grande abraço outro tchau tchau legal né professor trazer as pessoas foi baixa grande outro bom fim agora santo amado da purificação o querido professor Edmundo que acabou de falar você professor Rodrigues eu vou falar ainda um pouco aqui dar mais uma outra matéria é o seguinte os dicionários da língua materna talvez contenham 30 a 35% de seu vocabulário usados também como antropônimos principalmente como sobrenomes muitos desses sobrenomes são impróprios como feio e tinoco seus seus dados etimológicos também ajudam a descobrir a significação de alguns antropônimos como por exemplo nato de onde se tira a significação de renato e bendito de onde se tira a significação de benedito mais alguma novidade eu estou tentando falar com Soterinho agora porque Soterinho fez muito trabalho muitas coberturas com o Valdir Valdir que faleceu ontem e que estamos aqui prestando solidariedade a família porque quando o seito está vivo todo mundo elogia porque isso professor quando está vivo não elogia tanto depois que morre é que aparecem as validades realmente esse é um fato que chama atenção um dia desse uma pessoa recebeu uma homenagem com o nome dela numa rua aí no discurso será disso realmente eu me sinto satisfeito de ser homenageado em vida porque depois que eu morrer não me interessa mais ser homenageado agora professor existe uma lei que não pode prestar segunda lei não pode segundo a lei só pode dar um nome a uma escola uma edifícia uma entidade pública depois que a pessoa desencarna professor o senhor gostaria de ser homenageado depois de morto de que maneira bom eu acho que eu não sou digno disso não mas se alguém quiser colocar meu nome numa escola numa entidade literária tudo bem é isso professor aquela antigamente já falou em morrer depois de morrer antigamente todo mundo que morria tinha que colocar uma vela na mão essa cultura acabou? acabou eu acredito que sim geralmente eu não tenho eu não tenho acompanhado assim muitos casos me dê um minuto só aí porque eu vou falar com a autoridade que está aqui senão ele pode lhe prender é para falar doutor Moacir Nascimento bom dia doutor bom dia sotero estamos aí ligados na expectativa desse carnaval bonito maravilhoso que eu não estou participando mas eu estou acompanhando essas festas que todo mundo gosta de estar inclusive você parece que vai estar lá com a dona séria é verdade? ele não esquece da minha irmã eu quero saber se você vai levar a séria para o carnaval não que vai levar a Roberta já combinei com o Roberta o Roberta já está acertado aí o Roberta vai sair também vai sair fantasiado e vai acompanhado por dona séria o senhor deixou de gostar de dona séria porque o senhor é conhecido na feira como cunhado de Antônio Sotero inclusive o senhor comeu o mocotó de dona séria e doutor Erivaldo Nogueira cada um comeu uma parte do mocotó dela realmente nós participamos dessa alegria dessa participação desse mocotó eu, você, ela doutor Antônio José essa turma toda que gosta de comidas gostosas bem temperadas nós participamos realmente dessa oferta do mocotó mas quanto a outra pergunta quem vai quem está acompanhando ela agora é meu amigo Edivan Camilo é o doutor Edivan Camilo é Camilo é doutor Camilo mas doutor Camilo a filha dele disse a ele que não ia permitir ele namorar com minha irmã não porque ela não quer que ele namore com ninguém mais a filha mas ele está inteiro ainda ele está na expectativa tem que deixar ele à vontade para se divertir o resto da vida doutor Moacir mas ontem você viu o falecimento do nosso amigo era isso era isso que ele perguntar eu queria que você falasse um pouco que Valdir foi uma pessoa que prestou um grande serviço ao Fluminense prestou ao Fluminense prestou a Feira de Santana morreu jovem ainda não é doutor Moacir é verdade eu quero mandar minhas condolências para a família dele os amigos e está de luto toda a torcida do Fluminense de Feira de Santana da qual ele era participante trabalhando no Fluminense na diretoria do Fluminense mais de 15 anos lá estive uma boa temporada fazendo um grande trabalho pelo Fluminense de Feira ao qual ele se dedicou esse tempo todo como torcedor e como funcionário mas foi uma pessoa que gostou do esporte conheci o Aldir ele é natural de Coité né e sim é vendedor por Feira de Santana é transportadora e por último ele estava também como corretor de imóveis mas infelizmente chegou o dia dele e é o dia de todos nós ele se fugiu de saber hoje através do meu amigo Carlão nosso amigo Carlão da Liga Firense que está e lá em Bom Jesus da Lapa também mandando um abraço para você obrigado ao Carlão e o senhor ficou de trazer o Carlão aqui para a gente fazer entrevista eu estou aguardando o senhor trazer o Carlão aqui para a mesa redonda viu doutor Mocê nós vamos fazer isso deixa ele chegar retornar vamos combinar para poder dar uma chegadinha no dia de domingo e bater um papo exatamente sobre o campeonato amador de Feira de Santana que está um pouco parado já está no momento já está na hora de voltar as atividades e também nós pedimos o apoio do secretário de educação do secretário de esporte e tal para poder ver se alavanca o futebol amador em Feira de Santana que isso é necessário que se faça alguma coisa pelo esporte amador de Feira de Santana que inclusive o campeonato de bairro você viu que acabou nas copas de bairro copas de distral tudo acabou aquilo era um movimento maravilhoso para a economia dos distritos dos bairros e tudo mais mas infelizmente está praticamente acabado mas eu vou retornar com a sua ajuda a ajuda da web a ajuda da imprensa bater em cima para poder votar esse campeonato de bairro distrito e que todo mundo gosta de estar participando o senhor tem mais de um microfone em sua mão que o senhor pode ajudar muito tem o da rádio web e tem o da rádio cidade também daqui eu mando um abraço para os colegas da rádio cidade o nosso Jota Vieira que eu tenho um carinho muito grande por esse rapaz eu já namorei uma tia dele quando eu era solteiro ele que me lembrou isso ele que falou comigo ele falou comigo você namorou minha tia isso é perigoso é eu é aquele que está falando que eu sou perigoso eu sou macio namoro até com minha irmã dizendo que eu sou perigoso doutor Moacir Bahia de Feira joga quarta-feira e agora doutor como é para o Bahia se manter na primeira divisão nós esportistas estamos preocupados com o Bahia de Feira o Bahia de Feira não está fazendo uma boa participação nesse campeonato começou bem aplicou 6x0 depois daquele 6x0 que botou gol demais e aí faltou por demais e hoje se encontra na zona de rebaixamento inclusive com o presidente diretor do clube do Bahia de Feira já está dizendo que não vai 50 a mais e que para todos a feita vai acabar com o clube foi isso essa informação foi tida essa semana uma entrevista que eu vi na rádio através do diretor Jardim mas não ir para a feira porque a feira fica sem representante nenhum por isso já está nessa fase que está e agora o Bahia de Feira espero que ganhe na quarta-feira doutor Mocir deve o Bahia de Feira estar contratando quatro jogadores o Jardim jamais vai permitir o Bahia de Feira ir para a segunda divisão ele vai fazer todo o investimento e eu acredito que depois dessas vitórias que vão acontecer ele vai se reanimar porque é o seguinte ele tem sido muito importante sem querer fazer média com o Jardim muito importante para o futebol de feira para a imprensa para o torcedor que o Bahia de Feira é que tem dado alegria ultimamente o senhor concorda? concordo plenamente com você sua opinião isso é importantíssimo nós esperamos e nós torcemos para que o Bahia de Feira retorne ao seu lugar não só para a Feira de Santana mas para a Bahia toda onde ele já foi campeão campeão baiano em cima do Vitória lá dentro mas nós esperamos que ele com esses quatro jogadores que está contratando agora volte realmente a brilhar no campeonato e no esporte de Feira de Santana da Bahia do Brasil é que nós esperamos que inclusive o Bahia de Feira já participou do campeonato brasileiro terceira divisão mas participou isso é bom e nós vamos permitir e eu acho que o João Dito vai fazer a mesma coisa que o Bahia volte ao lugar dele de destaque essa pegada aí não é isso? você está ao lado de Edivaldo Telles aí doutor Márcio? não não está hoje não tem programa não nós estamos sem programa hoje nós suspendeu o programa por conta do carnaval carnaval e Telles de Menezes foi para Salvador vai sair de Baiana vai sair enfeitado de Baiana ele falou comigo que está querendo fazer um exame da próstata que ia chamar o senhor para levar ele lá eu levo tranquilo eu não me falo mas eu vou combinar com ele para ir lá doutor Antônio falar isso é importante você já fez eu já fiz isso eu não tenho que fazer até o Zé Roberto Paz disse que vai fazer também estou vendo dizer o doutor Márcio o senhor já fez seu exame esse ano já já fiz também eu fiz em dezembro por aí deu tudo beleza graças a Deus e fazemos outros exames que é necessário fazer para não pegar de surpresa a idade chega e eu tenho que estar se cuidando o doutor Márcio eu levei Francisco José para fazer o exame lá em doutor Antônio aí na hora que ele chamou eu entrei com ele porque sentaram ele na frente na cadeira ele de um lado do outro depois o doutor ô Chico entra aqui Francisco tira a roupa e aí Chico foi lá e depois o doutor Antônio foi lavar a mão quando ele voltou sentou na cadeira ele disse Sotero está doendo está doendo Sotero ele levou um estresse mas é necessário o doutor dói mesmo porque dói doutor você já percebeu não é necessário isso aí acontece mas é porque não tinha costume de fazer exame isso é muito importante mas é necessário que todos os homens façam o exame assim como as mulheres fazem também mas o homem é necessário que fazer para não tomar como surpresa o que pode acontecer futuramente por falta exatamente do exame que os homens tem que fazer isso é importante o que quando o senhor vai fazer esse exame o senhor leva flores champanhe e tudo lá para o doutor eu não levo flores depois acendo o bombom a ele ou levando chocolate mas é porque ele trata bem a gente aqui o professor Rodrigo está aqui o senhor leva chocolate também para o seu médico quando vai fazer esse exame o que é que o senhor leva é um exame como qualquer outro não precisa levar nada você sente o que do professor não dói não não do jeito nenhum quantos minutos pelo menos comigo eu nunca nunca senti encontro nenhum leva quantos minutos professor não é questão de poucos segundos pô era bom que demorasse meia hora doutor pô doutor por que demora tão pouco assim por que não meia hora doutor o senhor gostou não quer voltar toda semana não essa é de ano rapaz uma vez no ano entendeu uma vez no ano para o doutor botar o dedo no ano só isso uma vez no ano ô doutor agora a pena que você doutor professor quantos minutos você falou poucos segundos o senhor não queria uma meia hora não pessoal não pra que doutor morce queria meia hora ou poucos segundos não não normal normal é rapidinho ô doutor morce deixando a brincadeira de lado que a gente gosta de descontrair porque a vida é tão triste professor Rodrigo que a gente tem também que distrair um pouco né e até quebrar o gelo porque tem um homem que não gosta de fazer infelizmente ainda tem muitos que conservam preconceito é e por sinal é bom lembrar que atualmente muitos médicos muitos urologistas estão dispensando toque sabia já passam uma série de exames e eles dizem que com esses exames todos que não precisa mais fazer exame de toque qual é a novidade de exame que o doutor Antônio sempre diz que o pra ter certeza que tá tudo bem tem que colocar o dedinho lá no botão de rota não mas é como isso o último exame que eu fiz que foi foi em 2022 vou fazer agora nesse ano mas o que eu fiz foi no fim de 2022 não precisou de exame de toque ele passou uma série de exames e diz não precisa o PSA e o que mais ah é uma lista imensa mas eu queria aproveitar pra fazer um check-up né deu tudo normal mas é uma pena acabar esse exame ô doutor Moacir se acabar esse exame aí do dedo acaba graça não é doutor é mas não é o que vai acabar não depende de cada de cada paciente de fazer e saber o que tá fazendo pela orientação médica exatamente o exame de toque é necessário mas o mais é evidente que tá bom que se tá ruim como é que tá a próxima da pessoa então o toque não vai deixar de existir não de forma nenhuma doutor Moacir falou a verdade porque no toque do dedo ele percebe se a próstata tá dura se tem uma massa se tá tudo com uma bolinha macia tá tudo bem não é isso que ele explica doutor é exatamente é exatamente na prática que o médico tem o médico do logístico tem a prática e já sabe como tá como não tá não precisa nem pra fazer o PSA faz porque se quiser mas ali não é necessário só pelo toque o médico tem conhecimento do que tá acontecendo importante que a gente tá brincando mas se por acaso faz um exame desse e se tiver com o começo o indicativo de um câncer eu é 99% de cura não é doutor Moacir? exatamente corretamente isso que é importante fazer de ano em ano de dois em dois anos mas é bom fazer constantemente isso é exatamente exame de toque exame de coração tudo é importante que se faça até de vista também tem que fazer tudo mais é necessário estar sempre no médico principalmente quem tá acima dos 60 doutor Moacir deixando o exame do toque pra lá que o professor Rodrigo falou que é 30 segundos o que eu acho uma pena devia ser meia hora ou até uma hora mas pra poder o cara doutor Moacir gostou e aí como é que você tá vendo esse carnaval aí doutor Moacir? o carnaval esse ano foi um carnaval tá sendo um carnaval de sucesso depois de certo tempo de pandemia que nós tivemos no Brasil no mundo todo e o carnaval como sempre é o maior melhor do momento e o dos melhores que é na Bahia tá detonando realmente o carnaval da Bahia e diga-lhes passados os melhores carnavais que nós temos no Brasil é Bahia Pernambuco e São Paulo o resto não é carnaval ô doutor Moacir tá bonito na televisão tá bonito agora o que tá acontecendo de feio você só vai saber a partir de quarta-feira não é professor Rodrigues é porque eu esconde muita coisa é no final é agora eu nunca vi doutor você já notou as mulheres estão fazendo xixi atrás das barracas no meio da rua não tá nem querendo saber depois que tomar umas duas aí começa a fazer xixi de todo jeito é uma coisa que eu nunca pensei que fosse ver um dia nesse Brasil é doutor é mas são coisas que no momento são coisas de oportunidade tá ali apertado e quer fazer xixi não tem onde ir eu tenho os banheiros químicos mas estão lotados está sujo está fedendo e às vezes ali se desaperta ali atrás das barracas isso é necessário se ver e é comum você vê geralmente em grandes festas que não tem muitos banheiros principalmente festas de largo né como carnaval micareta esse tipo de festa assim geralmente acontece mas não é a prática que tem que acontecer tem que acontecer realmente no lugar certo mas às vezes acontece para a pessoa se desapertar é normal o escritório de nascimento nascimento advogados começa a funcionar a partir de que dia doutor nascimento advogados associados participa de que a partir de quinta-feira está à sua disposição a disposição do professor Rodrigues e de todos que estão ligados na solteira web vamos junto quinta-feira logo pela manhã quarta-feira ou o senhor não trabalha né não não quarta-feira não vai abrir só na quinta-feira e o nosso zap é 3 2 2 1 19 0 0 3 2 2 1 19 0 0 pode mandar o zap para esse número e você será terá o retorno faça sua pergunta sua indagação sobre aposentadoria pensão tudo isso que você precisa do INSS ou de questão trabalhista previdência e outro tipo de questão separação divórcio pensão de alimentos investigação de paternidade aquele menino que você tem lá na matinha que você disse que não é seu aí está fazendo investigação para provar se é seu não é é filho do professor Rodrigo da matinha de professor Rodrigues foi ele primeiro é de Rodrigues pronto é ele pronto doutor Moacir o Kid Baiano é um cantor que o senhor conhece que fez muito sucesso pelo Brasil afora e tem um fã clube grande ainda mas passa por dificuldade ele não tem aposentadoria ele falou que está precisando de um documento do Crass que documento é esse para se aposentar eu quero mandar um abraço para o Kid Baiano a pessoa que bate o violão maravilhoso ele tem a filhinha dele também é aborçona hoje mas mande ele nos procurar para a gente ver o que pode fazer por ele mande ele lá no escritório na quinta-feira para a gente poder dar ajuda a ele não só ele a todos aqueles que necessitam de ter uma aposentadoria mesmo que ele não tenha recolhido ou que ele não tenha pago o INSS a gente pode buscar um benefício previdenciário para ele que é o chamado LOAS e ele terá direito a um salário mínimo que não é muita coisa mas ajuda e mande ele nos procurar para a gente orientar ele ele ou qualquer outro que precisar a gente está lá para poder servir ele não vai pagar nada quem paga quem paga o programa da sala de software a gente paga o doutor Mocinho Nascimento chegou no escritório dele tinha uma pessoa já falei aqui mas vou falar de novo que estava com a pensão do esposo estava rolando rolando ia perder e doutora Cristina já recuperou ela já está recebendo entendeu é um escritório que não brinca em serviço e é honesto então é importante qual o endereço lá do escritório mesmo doutor é nosso escritório na rua Cristão Barreto 164 é um prédio que tem a placa nascimento advogados associados são dois é o TR mas dois andares nós temos uma equipe de seis advogados cada qual na sua área e há com o comando de Mocinho Nascimento de doutora Cristina mas está as suas ordens antes dos amigos ouvintes para aqueles que dá preferência a rádio solteiro web e todos os demais amigos estamos à disposição de vocês todos aí forte abraço a vocês solteiro a dona Célia solteirinha solteirão e todos mais doutor calma aí doutor calma aí porque Atibaia está ali ouvindo o pessoal de Atibaia de Ribeirão Preto o pessoal de presidente Epitácio meu amigo Maticoli professora professora Ana Maria lá em Atibaia Amália que é sua cliente aí também que ganhou a questão o senhor está dizendo olha aí gente com uma luz chega até aqui de Baiano o doutor Mocinho vai resolver o escritório dele vai resolver o problema da aposentadoria dele e que documento do Crais é esse que ele está dizendo que precisa doutor? ele tem que ter o NIS ele tem que ter o Crais tem que ir no Crais fazer o cadastro dele isso aí a gente vai orientar a relação dos documentos que ele precisa tirar que ele precisa ter com isso a gente vai encaminhar a documentação dele para o NSS e eu acredito com fé em Deus que ele vai ficar recebendo benefício disso quer dizer agora tem que ir tem que correr atrás tem que correr atrás se o Crais não cai do céu não vai exato quer dizer que a parte da aposentadoria dele o escritório do nascimento vai resolver vamos resolver com fé em Deus necessários são os documentos e eu vou buscar orientar ele todo direitinho para poder buscar esse documento e dar entrada olha como é coisa de Deus Ana Maria Amália todos que gostam de aqui de Baiano que bom né professor que bom né que bom aqui de Baiano já tem agora só para completar só para completar nós devemos informar também que hoje o escritório do nascimento e outros escritórios também não tem fronteira nós trabalhamos em todo o Brasil você que está em Antibai você que está no Ribeirão Preto que está em Mato Grosso você que está no Piauí no Piauí nós temos escritório também lá mas você que está em Mato Grosso que está no Piauí você pode entrar em contato com o nascimento advogado pelo telefone pelo zap 3221 1900 repetindo 3221 1900 e fazer a sua pergunta que automaticamente a gente vai lhe responder e vamos resolver esse problema da aposentadoria de pensão de benefício previdenciário no lugar que você estiver do Apoque ao Chuí entendeu é só entrar em contato que nós vamos pedir documento e vamos alimentando orientando e vamos fazer a aposentadoria como assim acontece constantemente já temos clientes lá de Mato Grosso temos ali perto de Varginha em Minas Gerais nessa região também nós temos clientes entendeu porque a internet chega aonde estiver a internet chega o escritório do nascimento advogado e eu recomendo porque é um escritório honesto digno são pessoas honestas que trata sua questão com seriedade e respeito o escritório do nascimento só quer o que é dele o que é dos outros eles não querem eu posso dizer porque eu conheço de perto não é porque o senhor comeu mal com toda minha irmã que eu estou falando isso não viu doutor avança sério forte abraço pra você abraço abraço doutor Moacir Nascimento abraço vamos junto aí meu irmão beleza doutor Moacir Nascimento você ouviu tudo se alguém quiser o telefone do escritório é só ligar pra mim que eu tenho o nosso sério chegou já por aí teles vê se teles chegou deixa o está aberto o microfone professor professor fica à vontade professor Rudeiros bom agradeço mais uma vez a oportunidade da exposição das matérias não mas peraí você agradecer eu gostaria que você chegou não já chegou pode mandar ele entrar olha eu gostaria de ouvir a sua opinião que todo mundo por aí vai ficar ficou feliz em saber que o escritório Nascimento é um rapaz que está precisando de ajuda a casa está caindo às vezes precisa de ajuda para alimentação falar nisso uma pessoa mandou um dinheiro aí para aqui de Baiano 100 reais depositou um PIX na conta de Soterinho eu já mandei para ele tentei falar com o telefone da mulher dele não consegui para o Kid Baiano mas já tem 100 reais aí que já dá para comprar um remédio não é professor? é felizmente existem muitos advogados competentes como a doutora Mocci que ajuda as pessoas a resolver seus problemas bom professor agora pode se despedir você vai para os braços do seu amor agora é? é olha Arnaldo está ouvindo lá em Capim Grosso e Maria em Capim Grosso o programa Cal posso ir embora Cal você tem quantos anos? 18 né? anote aí mais 18 com 22 40 para você ir lá no doutor Antônio viu? se ele não fazer seu exame vai ter um filho dele que vai ficar vai ser médico e vai fazer o exame você viu? e você vai estar lá e doeu o professor não doeu nada não é professor? não doeu não agora o professor disse que é quanto segundo o toque doutor? não é só um pouco segundo mesmo quantos mais ou menos? não sei cinco mas não seria melhor se fosse meia hora para ver melhor para sentir mais acabou o programa gente não há mais tempo para nada agradeço a todos que participaram e mais uma vez eu quero dizer que a doutora Vitória que é filha do meu amigo Herbert lá de Mr. Free Mercadinho fica ali no Sobradinho na entrada da feirinha certo? ela não veio hoje porque o avô adoeceu e ela foi dar assistência ao avô então no próximo domingo a doutora Vitória estará aqui na sua rádio e TV o Hebe Sotero tá legal? a gente compreende doutora Vitória a gente compreende isso aí tá legal? muito obrigado a todos vem aí o grande jornalista o grande radialista Messias Teles é o cara Música